Para oferecer parecer o projeto pelas Comissões de Finanças, Tributação, Constituição, Justiça e Cidadania, concedo a palavra ao deputado Cláudio Cajado, a quem peço ao plenário máxima atenção na ausculta do relatório para evitar entendimentos que não sejam apropriados. Peço, senhor presidente, que nós possamos ir direto ao voto no intuito de podermos agilizar os nossos trabalhos. O relatório completo, com o texto, o voto e o substitutivo já foi disponibilizado no site de divulgação da Casa. Então, eu aqui passo para direto ao voto. O regimento interno da Câmara dos Deputados define que o exame da compatibilidade ou adequação facear por meio da análise da conformidade da proposição. Depois de mais de mês tratando dessa questão, que todos sabem da importância, da maturidade que esse parlamento teve ao poder debater amplamente com a sociedade, entre nós parlamentares, junto ao governo. E aqui eu queria fazer uma homenagem especial ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a toda a sua equipe, Seron Galípolo, a ministra Simone Tebet, a toda a sua equipe, ao governo federal, aos líderes partidários aqui na Casa, líder Guimarães, a todos, em nome do líder Guimarães, o meu agradecimento pela oportunidade que tivemos de poder discutir profundamente todos os aspectos desse substitutivo. Passa-se a discussão para discutir a favor do deputado Alencar Santana Braga. No final do ano passado, essa casa aprovou a PEC da transição. E lá colocou-se um fim ao teto de gasto aprovado em 2016, que se concretiza hoje com a aprovação do novo marco fiscal e social. Porque esse teto, essa política que está sendo aprovada, essa lei, garante políticas públicas fundamentais para o nosso país, que o presidente Lula defendeu durante a campanha. O salário mínimo com aumento real, além da inflação, que nos últimos anos nós não tivemos. A correção do Bolsa Família pela inflação que nós não tivemos nos últimos períodos. A garantia do piso da enfermagem que nós aprovamos no ano passado, mas que só alocamos dinheiro esse ano através de uma lei aqui aprovada por esse parlamento, projeto encaminhado pelo presidente Lula. Isso está fora, está garantido. E eu não tenho dúvida que esse país voltará a crescer, que vai garantir as suas políticas e, ao mesmo tempo, investimento para gerar emprego e mais desenvolvimento social e econômico. Para discutir contrário, deputado Marcelo Varrado. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, alguém aqui já viu o PT ser a favor de responsabilidade fiscal? O PT votou contra o plano real, votou contra a lei de responsabilidade fiscal, votou contra todas as reformas. Agora o PT vem aqui para dizer que é para acabar com a gastança desenfreada desse projeto e para ser a favor de responsabilidade fiscal? É óbvio que é um engodo. Quando na tribuna de lá o PT diz uma coisa dessas, é porque esse projeto aqui é uma mentira, é uma falácia, é um engodo. Isso nos deixa muito tristes, porque o que nós estamos vendo aqui é a reedição do governo de Dilma Rousseff, é a reedição da irresponsabilidade que foi salva depois de 2016 pelo teto de gastos de Michel Temer do MDB. Hoje nós estamos votando o PL, que é a verdadeira fake news. Fake news de que vão controlar os gastos públicos. É impressionante que tem uma pachorra de dizer que um projeto que atrela o aumento da despesa ao aumento da receita em 70% vai controlar algum gasto público. É um grande avanço, é uma grande conquista, que dá para construir pela política do governo responsabilidade fiscal e responsabilidade social para atender a política inicialmente no governo para os mais pobres, como o aumento do salário mínimo, o Bolsa Família, o piso da enfermagem. Mas eu não posso deixar aqui de fazer uma consideração, como educador e professor, a incorporação pelo relator do gatilho que vai efetivamente, não cumprindo a meta, atingir concursos, atingir servidores públicos e não banqueiros, eu tenho crítica. E a segunda e maior crítica que eu tenho, a proposição do relator, se refere à inclusão do Fundeb no arcabouço fiscal. Não conseguimos entender que desde a emenda constitucional 95 excluída, agora se incorpora e se inclui o Fundeb no novo arcabouço fiscal. Não deveríamos, e como aqui deveríamos construir um acordo de todas as bancadas aqui para excluir o Fundeb do novo arcabouço fiscal. Nossa bancada vai votar unida, vamos votar favoravelmente o arcabouço fiscal, mas efetivamente não posso deixar aqui de manifestar o meu questionamento da incorporação. Novo regime fiscal sustentável. O nome é muito bonito, mas mais do que o nome bonito, é a importância para o país do referido projeto. Afinal de contas, em primeiro lugar, muda a lógica dos gastos públicos do governo federal. Deixa de se vincular os gastos à inflação, se vincula à arrecadação. É como qualquer um de nós fazemos na nossa economia doméstica. Tem um pouquinho mais de dinheiro? Gasta um pouquinho mais. Arrecadou menos? Gasta menos. É sepultar de vez uma política absolutamente equivocada do teto dos gastos. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que este projeto garante o pobre no orçamento. Afinal de contas, o Bolsa Família poderá ser reajustado e o salário mínimo está garantido à sua política de valorização. E é o pobre no orçamento que é a nossa prioridade. Será uma vitória gigantesca, com coro constitucional, para mostrar a força do projeto e a força do governo do presidente Lula. Lamentavelmente, o parlamento brasileiro assiste mais uma vez o encaminhar de um projeto que nos leva ao baixo crescimento, à estagnação econômica, ao crescimento da dívida pública. Esse não é o arcabouço do teto de gasto. Esse é o arcabouço que autoriza gasto público, na verdade. O governo do PT promoveu logo de início a PEC da transição, autorizando 170 bilhões de gasto público extra. promove esse projeto de lei que tramita e que foi, inclusive, melhorado pelo deputado Cajado, mas insuficiente. Todos já votaram? Está encerrada a votação. 371, 377, 377. 371, 377, 377. Sim, 372, não, 108, abstenção 1, do total de 481. Está aprovado. Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas a ela apresentadas e salvados os destaques. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho